Fábio Mix CDs, o canal de sets e CDs ao vivo no Pará. Alô, DJ Jouto Mix! Quero ver tu pegar a primeiríssima aí, e dar aquela relaxada, e tomar aquela cerveja bacana, e dançar coladinho, mijador com mijador, assim, ó. E aí, meu parceiro Lorde, se você pedir, a gente tá aqui, ó. Aproveita e dá um beijo. E aí, Anny Soares, a gravar uma música contigo, Anny. E o estúdio Otobix já equipado lá no B18. Luxuosa Pai de Volcora. E eu quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz isso com essa Soria Alci aqui do lado, junto com o Jeanzinho. Obrigado, meu Blast. E volta o meu foguinho. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Se você não sou nada, não sou ninguém, não posso sorrir, não posso estar aqui. Quando ela tá apaixonada pelo cara, ela fala assim. Eu sou maluco, pois eu já nem sei quem sou. E aí, Biteco. Só quero ter você pra mim. Olha o meu parceiro Bob lá da Aliança. E aí, Lepi. Tá na área, né, filho? Tirei você, não sei onde eu chego, você sai. Obrigado, toda galera da Suna, Teresina. Esse o que... A galera que não nos abandona de jeito nenhum tá aqui, viu? E aí, minha amiga Anísia. Se pá. Tá juntinho com a Guilherme, o Thiago. Peço sofrer mais, somente agora entendi. O brilho das estrelas do céu, foi difícil conseguir, me livra desse amor assim. Jãozinho disse, eu tô bem, se eu não gosta, então tá reduzido. Você não... Mas infelizmente, sem energia, a gente vai tocando do jeito que daram. Eu deixei tudo pra trás, não mereces o meu amor, não mereces o meu amor, não te quero nunca mais. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou, só quero ter você pra mim, estou me sentindo tão só. Onde é você? Penso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão. Alô, gel, a parada não era cabo não, mano. Foi... A parada era energia, velho. Alô, boi. Aja de coração. E aí, Jeremias. Pra suportar tanta dor. Cadê o Carlos do Megasol? Provocada por paixão. Caiuco. Alô, café. Vamos chegando no teu setor, viu? Toda hora. Para, Tito. Prepara que a X-12 vai brotar lá no café, mano. Me deixou. Foi embora. A trial da X-12. Ah, voltou o gerente Rodrigo. Você me invadiu. Entrou fundo no amor. Que eu sinto por você. Não esquento bem. Pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Sou o ovalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. Se você é careta, fique bagunicado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado. Com o pó do amor. Para a produção pegar o ar-condicionado para cá, pô. Se você é careta, fique bagunicado. O traficante chegou. Onde que tu tá, filho? Eu estou do seu lado e quero te ver chapado. Com o pó do amor. Dalvanha primeiríssima. O pó do amor. Você viaja nas ondas no mar. Isso é ali. Alô Santana. Trouxe uma tropa lá do capim. Totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente. Vou registrar a presença do meu parceiro Verona, do Velha Cruz. Do meu parceiro Nazareno. A grande santa Teresinha está ali, né? O que tu é? Sou, 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 sou traficante. Sou, sou, sou traficante do amor. E vai girando, vai! E vai girando! O meu parceiro Preto O da produção Preto O da produção Preto Sempre nome Passado, passado Fábio Bixenês E a Bixenês E o nosso canal no YouTube Se dando o meu amor por ti Bora pra cima! E aí, Júlio Rodrigues Até o Kiko, cara! Alô, Valdo Tu que trouxe o Carlos hoje, foi, Valdo? Eu menti Júlio Rodrigues é a primeiríssima. Renata, Rosa, o Nazareno Batizado como Botinho, tá na área Já sofri Olhando o ar Eu cresci A Val, moleca doida E a Anne Soares Só aqui Só aqui Eu me vi O meu parceiro de Nelson E aí, Natão, o Carlos tá mil graus já E aí, Carlos? Ã, 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 Ã! Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer E agora? Agora te desejo felicidades É de coração, é pura verdade Você me ama Próximo sábado, dia 20 E inaugurando a praça lá No Vila Nova Vai em Aurora do Pará Firmar doutor Bixmolá Boa mais pálvula, viu Chico? E no domingo tem pedreira, amém Repara que é o bingo regional lá no pedreira, domingo Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva com romance a dois Quando tu chega novo no setor, saquei o Rio de Janeiro Chega novo no setor Ela é esse doido As periquita coçam Aí tu já viu como é que é Aí o foguinho vem de longe Chega aqui do de Bramento, olha o que elas falam Vem de muito longe Me deixa louca Meio americano O branco, né? Aqui ele e o Robson, né Tadokinho? Seu cabelo loiro Tadokinho aqui a gente vê sábado lá no Vila Nova Mais uma do Venedor B na lava Como foi gostoso eu te encontrar Quem que eu sou, hein? Gringo, lindo, loiro, louco de amor Eu tô pra cá Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá um top Que eu vou morar contigo em Nova York Olha essa toquinha Cadê o branco, mano? Que eu vou morar contigo em Nova York I love you, my love E com esse fone My baby, I love you A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no mormaço Show no africambar E agora? Lá no Bora Bora O pagode vai Eu passei no Hugo! O prega corre solto No olho lá No caquear Mas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Essa noite promete Eu não vou ficar Acondicionado aqui, Tadokinho Se voar Que tudo vai rolar No rola papo é claro Que elas vão estar Fechou na pororoca E no calamazu O prega corre solto No Brasil de norte Na madrugada Na madrugada Tá rolando um brega Tupinambá Qual o sonho Viria trocar Meu primo Dudu Alô, tia Marisa Começando o esquentar aqui, boy E agora? Buried in my soul A Califórnia go You found a light in me That I couldn't find Chama, baby Chama, baby So when I want you Don't burn up And by the words Every time we say Don't burn, baby It hurts When the sun goes down And the band won't play Procurar tua vinheta aqui, Vitor Don't always remember us this way Genielson Lover's in my soul Vale, Valdinho Estou na área, man Os homens na rabeta envenenados Os caras que dão grau na Na rabeta aí I want to really do You want to want to go The blood of me That you Jaxon do corte Prepara aí que eu vou já fazer uma parada So when I want you Don't burn, I can't find the words Every time we say Good fuck, baby It hurts When the sun goes down Obrigado, meu parceiro Jaxon Deixa eu mandar um sumo de abraço Põe meu parceiro Jailson Mega atitude E ele, o Silvio Mega atitude Galeta em São Paulo, eu acho, é, mano Aproveitar pra dar um anão Põe meu parceiro Põe o F dos cortes O cara que comanda o visual da galera Da nem concorte É do Pará, viu, Jaxon Um abraço Quando você falou que ia me deixar Sempre é um iDigital Adrielso 3D, ele junto com o Jaxon E o Anderson, o Luiz E o Anderson, o Luiz E o Zaqueu Imagina pra sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar É dar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar poder te amar Eu vou Saí e com você ouvir O som do mini rubi A convida, a produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Tocando para mim, meu amor E aí, meu parceiro Harrison Williams Meu parceiro é Lando Bota pra gravar aí, maninho Lembrando Você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Com o que imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar 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 Aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com o meu sentimento Jogou os nossos sonhos quando nos abriu Agora arrependido diz que quer voltar E a nossa história Alô, Vitor! A nossa história Vitor Moral Olha a área Olha quem está aqui também DJ Jenny Elson Mari Valdinho do Grau Estão chegando aqui no Grau na jabeta aí No coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina Uma troca meu coração Tênis delas! Estava enganado Nós estamos aqui no lote hoje Vitor Moral Aí tem moral O Oto É o Oto Como é que é, filho? Chama! Aqui é 100% mais pálvora O gerente O careca dia 3, filho, viu? X12, morado do aniversário da Eve Não viu, gato? Adulta matar! Olha o Carlito! E ele, o assisto na área Olha o Afonso da Manecido, né? O Cideste hoje no Príncipe Guerreiro Hoje na Máspora Essa é a carreta luxuosa mais pálvora Primeira vez Que estou chorando Não o puedo creer Não o puedo creer Nunca pensei Que ia chorar Menos por um amor Vamos se apaixonar com o Cicão Dos teclados, amigo Chatiço discórdia Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim Não passa na cabeça Homem que comanda Mas mulher do palhito Pelo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor Olha o Gio, tá confirmado, viu? Fala que acabou E o sino da pedreira Felizmente Mais pólvora X12 no bar do Tito Fala, Adriel, sou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração Você segue sendo A maior saudade De todos Me assessorei aqui O meu parceiro Onsi E ele judindo com o Jean Aqui da Mascobla E o meu parceiro Jackson Registrando com o Tomic Saudade De todos Os tempos Pô, rá, 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 rá Cinela Olha o DJ Gel Manda preparar aqui, mano O Gel, será que não tá na área? O Gel Ela sente saudade Ela me De a pouquinho tem o Gel Tem o Paulinho E por telefone Ela sorou Sorou E ela Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi Ela sorou E ela Ela sorou De amor De que que ela sorou De que que ela sorou Ela sorou Cadê o Botinho? Fala Botinho Ela sorou De amor Lá da sétima Lá da rua do Alci Vizinho, né filho Ela sorou De amor Você está diante Da carretinha Mais pólvora Sofreu de solidão E por telefone Ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente ama É lindo Perdoar Ela sorou Quando o cara é apaixonado Ele investe pesado nela Viu? E aí E você Pega do Pestão Bacana Por isso Ele faz compra Um detalhe A nossa energia Não está do meu conto Não está 100% Mais um som Lá na frente Está ótimo O bagulho Está doido Setor do Lodge Isso Um abraço Do DJ Gel Meu irmão Fazia tempo Que não vinha aqui hoje Daqui a pouquinho Eu tomo uma sequência Para a galera Enquanto isso Meu parceiro DJ Olha o mix Cabinete Olha o cordilho Do Amaral O Pest Clube Já falou O Matheus Martel Vai levar Um das copas Com o Amaral O Pest Clube Papai Bora Tito Que arreda X12 Alô Júnior Bora pra cima Mota o Lice Daqui a Mocinho O Gel O Pest Clube Lá papai Ficando com ela Estou ficando liso No cheque que cai Eu estou ficando com ela Dinheiro que vem Faz o alcinho Estou ficando com ela Eu fico falido Quebrado Quebrado Nas pernas Vai sair a vinheta Do foguinho Nessa semana Vamos dar uma forra Pra ele Estou ficando com ela Sempre o nome de Everton Gravações De amor Estou lavando a sua vinheta Em primeira mão Eu estou ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Estou ficando com ela Ela vai gastando É nada viciada em peru Eu conheço A música das bandidas O bagulho é louco e a ideia já foi dada O bagulho é doido e a ideia já foi dada Felopi lançar pra ela Mais uma pedrada Felopi lançar pra ela Mais uma pedrada Que eu fiz pra ela Que é viciada em peru E eu Essa eu fiz pra ela Que é viciada em peru Viranha viciada em peru Viranha viciada em peru Ah, 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 oh, oh, oh Oh, 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 oh Cinderela Vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetim Cinderela Vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetim Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só não vinha com a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só não vinha com a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Esse ating ser ruim Moleque sem compromisso Ele tá aqui, tá sumiço Ele tá aqui, tá sumiço Ela chega a piscar quando eu passo E aí? Ela vem mamando sem parar Peguei ela ontem Ela chega a piscar quando eu passo Fala pra mim Ela vem mamando sem parar E eu? Peguei ela atrás do caminhão Aonde, filho? Ela vem me dando sentada Pode começar nos quintal, maninho Já 23 de junho Já 23 de junho, aniversário do Lohan No setor do café Já tô sabendo que é X-12 lá, né café? Ela vem me dando sentada É que ela fode muito bem E aí? Igual, igual ela eu acho que não tem Chama, chama Ela fode muito bem Chama, chama Igual, igual ela eu acho que não tem Bota aquecendo Bota aquecendo, bota aquecendo essa parada Bota aquecendo essa parada Ela traz do caminhão E aí? Ela vem me dando sentadão Peguei, peguei Ela traz do caminhão Ela vem me dando sentadão Como é que é, filho? Se ela for uma coisa acontecer Você senta pro teu topo Você senta pro teu topo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai se acaba Vai se acaba Y aí? Vai se acaba Puta rara Puta mexicana Puta mexicana Puta harra Baila comigo garota Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macete É loop e lança pra ela, essa terra vai assim Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Olha o Jeremias pro lado aí, né? O penteco da saga Soca com amor, soca com amor Para a Tadokina de sábado tem fila não De fitinha, olha a tupila, da safada Ela fez bronze de fitinha, olha a tupila Tá lente, hein? Alci! O tremor dos paredões Não importa o que eu tô fazendo Não importa o que eu tô fazendo É o que eu tô fazendo É o que melhor seria a multa Que você fica me assistindo E aí, meu parceiro Marcelo! 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 Pedem tudo bem, pedem tudo bem Eu tô sabendo que outro Pedem tudo bem, pedem tudo bem Pedem tudo bem Pedem, 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 pedem tudo bem Obrigado, meu parceiro Carro, chupengasô! Pedem tudo bem, pedem, 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 pedem tudo bem Não importa o que eu tô fazendo Mano, a gente tem que ser rápido, mano E aí, meu parceiro Marcelo! E aí, meu parceiro Marcelo! E aí, meu parceiro Marcelo! Alô, tudo croco, pra você, Mariano Os picos tão se perguntando Adrielso, três beijos O que sempre passa aqui roubando É cinco na frente e aqui tá na frente mamando Já sabe Olha o meu parceiro foguinho, cai aqui do grau com a gente Sabendo a gente quer entrando Que ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando É doce, que é doce e pede Ainda precisa ser que quer sensação de poder Olha o meu parceiro Breno com a gente Alô, belo Nossa amiguinha na vez doze horas de prazer Ela chega pisca quando eu passo Eu levei mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão Porque ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Ela de quatro novinha você é sensacional Olha que doido O domingo tem na pedreira, menino É o super vigo regional na pedreira E aí meu parceiro Dudu tá na área Galera não para de chegar, bebê Vai, 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 vai Quem conhece essa aqui ó Essa eu fiz pra ela que é viciada E aí meu compadre Zé O bagulho tá assim Eu fiz pra ela que é viciada em peru Chama, bebê É, se eu fiz pra ela que é viciada Alô, Vitor, moral Irã, pode crer Irã, viciada em peru De nada Irã, viciada em peru O meu primo Vitor que sempre dá moral pra o Tomix Quando eu tô nessa região aí, ouvir Ele é moral Irã, viciada em peru Irã, viciada em peru Irã, viciada em peru E treme, 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 vai Fala o meu parceiro Tito, família Vem Família da X-12, dá na X-12, moral É todo mundo aqui, viu Aqui da mais pobra Vai, 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 vai Chama, 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 chama Vai, 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 vai Caixa d'água Terra do copai Caixa d'água Galera de Santa Terezinha, muito obrigado, viu Galera Pedreira, obrigado você Alô, Chiquinho Já vi, chegou até o aniversário do teu filho Né, PMT Esse é o DJ Paulinho Você tá na caixa d'água Na terra do copai Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Na terra do copai Na terra do copai Quem quem me viu foi você Pachando que eu ia sofrer Vai sonhando Ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pequeno, jogando, claro Vem, olha, o passe-foto que você Obrigado, meninas bandidas Tá todo mundo junto e misturado Tá melhor com todas o que Olha o meu parceiro boy Calô, meu primo Dudu Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as louveirinhas curtindo a desculpada Tô com as delicinhas curtindo a desculpada Me amora O abissão, na terra do copai Eu pego todo mundo e eu tô sentindo nada Tô com as louveirinhas curtindo a desculpada Tô com as delicinhas curtindo a desculpada Daqui a pouquinho do DJ, Marinho Movimenta, experimenta Fazer sorrindo que chorar nas outras tenta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e pede pra fazer careta Fica só batida e pede pra mamas, fala em queita Bora, 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 tô sentindo Bora, 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 bora Ei, ô, treme, treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Lá vai fogo Olha o seu piso de bonde da epiratão Uai O Racha Furioso E mais a fuga, mané, Kiko Alô, jabota Quero ver, mané O Valê do pacote é Bola SB O Carlito, o Assis Tô na área, bebê Entra com o Valado na postura marginal Entra com o Valado na postura marginal Entra com o Valado na postura marginal Passa no cara, lhe cabeça na mão Ela fica na louca, quer dar baladão Essa mais pobre é daquele jeito Olha o Inferno Bola, Adriano Alô, Izequiel É do São Bento, tô aqui, né Onde não é tão clorado Os moleque de vida são unico Fazer ele com animado Pega, pega Essa é a trampa dos Raul Onde não é tão clorado Os moleque de vida são barato É que o moleque é foda Enjoado Tira pra em crise, mas vai Pega, pega, pega Pega no fogo Logo, logo Logo, logo Logo, mas tem um gel E o bagulho tá ficando aqui Alô, velho É no som da batida do troca, xerega com o copo quebrando, já tá balançando Chega no galho De um lado pro outro, no quadro Meu parceiro louro, fala louro A todo mundo aqui hoje, né, louro? Sinta, senta, 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 senta Só quem já ouviu esse solinho essa semana aqui várias vezes... Já ouviu? Já? Já! Se você não foi sofrível, coloca o capacete! Se todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro sol Já pergunta será que se fosse hoje a gente dava um completo Um episódio que nunca vai ser lançado, um efeito completo Uma história que tá pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio Agora vamos estar juntos lá no Vila Nova, na Graça da Praça E a gente vai estar lá, ouviu? Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sem Davi Eu ia te pedir pra ficar aqui Oto E aí apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Luxuosa paz E o gerente O gerente Jeanzinho Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Só pra quem tem duas Fala pra coerá Essa aqui que é a tua cara, né filho? Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter Uma era a mãe dela A outra Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocar Deixa só filha mesmo, né? Olha o meu parceiro, eu sei que é O carretário em sol tá chegando, viu, mano? Obrigado, meu parceiro, avanço Eu tava comentando com o gel Onde tudo começou, viu? Antes de você, talvez você tivesse Nós somos dois loucos Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim, bebê O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Meu Deus do céu Tem uma hora de cama soar E eu percebo Carlos, do Mega Som Deixa eu te contar Hoje o cara vem daquele jeito Tico E aí? Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro O meu parceiro, o Rádio, cê tá aí Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A fala não pôr Pra esse erro gostoso Erro gostoso, né, Pejão? E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado de novo Pesado de novo Jeremias Olha o Ivan O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me chora Luiz, Ezequiel Quando está Sem miséria E o Adriel E o 3D Com raiva Juro Não vou mais Cair nessa Se te vejo ali Eu zero Eu acho que o gel Uma hora dessa Tá colado, né Você foi só cama Amor de momento Era pra ser Hoje o Tatoquinha Abandonou tudo E vem de bregar Eita Tatoquinha E eu Viciei Que droga E o beijo No seu beijo foda No seu beijo Meu parceiro, o Nanico É primeiríssimo Lá, Dayane Alô, Shakiro Família Bebe e Trança Por dali Que droga E aí, minha patroa Rosa, com a gente Alô, Zé No seu beijo E o Atomix Neto, né No seu beijo Foda Alô, senhor Simplesmente Romântico Olha pra ela E fala assim Atender a melhor sensação Nossa, bugiãe Fala, bugiãe Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo Eu tô bebendo é porque eu tô feliz E aí Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois Pega as tuas coisas e vim morar na minha vida Égua da música, bugiãe Tu tens cara De tudo que eu somei Fala pra ela Convida ela Quero ser feliz contigo Quero ser Do ombro amigo E esse CD aqui no canal do Real Mix CD O texto A partir de amanhã, viu Pode procurar Que eu procurei Seria fechado enquanto mix Mas olha nós Eu passei no Darlene, das Nozes Fechadão com o Vitor Mora E tem de... Pode crer Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Isso Mas também choramos Como é que é? Quero que tudo Tudo Seja como antes E a mão Nossas mãos No mesmo volante Olha pro céu Aponta pra lua e fala assim Em direção A lua Eita nós Em direção A lua É como eu sempre digo Isso é no riso E eu alozinho Que o sol da manhã Antes de chover Se o roteiro de filmes Posso terão Mas que... Chega do aniversário da Avenue Dia 3 de junho Todo mundo convidado No antigo campo do Tamatá Quem toca na X12 Sei que cê me entende Sempre com jantar O Cleve da Pop Vinenada E o Edson Coutinho Tô na área, careca Tá me escutando agora Patrão, careca Patrão, careca Riquelme Malvadão E o Edson Coutinho E o Edson Coutinho E o Edson Coutinho Quantos mistérios Quantos mistérios tem o coração de uma mulher Para todas as mães hoje, ouviu, gente? Nunca ninguém desse foi E aí? Infinitos caminhos que levam até o céu Aonde? Ou até o chão Entre a dor, o desejo, o prazer e a sedução Existe amor e paixão O medo de se perder E a coragem de se encontrar Dentro do seu coração Acero Paulinho Paulinho Bares Não sei se ele tá aqui, mas ele tá me ouvindo, Bora, desce Do seu coração A do Balneário Aliança, né, mano? Medo Ilusão Dentro do seu Paixão Tesão Delírio 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 Há uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher A gente não se desbrudava o tempo todo Agora nem o endereço tem Eu conhecia cada palmo do seu corpo Agora nem seu telefone Eu sei Ei, rapaz Eu que vivia a vida à toa Hoje o chão O Marinho Paiva Eu passei na fãs e começou a dançar agora, né, fãs? Hoje a corfeira e uma nota no jornal que me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor É o compadre Zé E a foto do seu casamento Já dez e onze, viu, Saki? E eu que... Mega Luiz Sabe que é nosso, viu, maninha? Louca de saudade Não sabia dos seus planos Que roubavam nossos sonhos Escondendo a verdade Quem tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Foi loucura e ilusão Se envolver nessa paz Ela... O cara veio buscar ela aqui no Otomix Aí o que aconteceu? Ela mandou o cara vazar e ele falou o seguinte Oh! Não me mande embora, não estás teu amante O que que eu sou, meu amor? Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Meu gordinho moral da aliança Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Não me mande embora, não estás teu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Júlia Pires! Sou eu! Sou eu que trabalho e pago sua bebida Olha o Marcos RL dos primos FDFDB O Celso Lourinho da Betel O rei dos costos lá Olha o meu parceiro hélio Luiz Ezequiel Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar Chiquinho é assim, eu vi, mano Dia das mães e a gente tocando de tudo hoje Vai ser desse jeito lá no aniversário dos jovens do Príncipe Guerreiro, dia 24 Cada dia que se passa, nosso amor aumenta Chiquinho que também amanheceu no São Raimundo, Paulinho Lá no São Raimundo do Pintinho, o bagulho foi doido Enquanto o Paulinho do Torrão, o último alto-volante, ele veio me borra Eu te amo E eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Eu te amo e tu me amas Sei que nosso amor nunca vai ter fim Fala, Patrão Tito Tem momentos na vida Que a gente para assim Há momentos no tempo em que paro e penso Daquele jeito, viu, filho Que não há mais tempo a perder Como tu Vitor Vitor Moral Os caras da rabeta Invenenar Alisson Alisson Baal Aproveitar os momentos Que há tempos e centros Tornar tudo concreto O que se puder Alisson, tá aí, mano Alisson Baez E aí, Alisson E há tempos e centros Vamos mandar esse CD pra ti, no de baixo Tornar tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Olha que o Tatoquinha tá aqui, viu, filho Tá aqui Acho que você não vem E aí, vem cá, sem você não dá Não sei o que acontecer No carro quase louco E o Jocínio chegou A esperar O que? Uma canção No toca-fita A vida Feito um jogo Palatinas Feito um jogo Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Fiquei alucinado Quando a vi pela primeira vez É a mulher perfeita É a mulher perfeita que eu tanto procurava E finalmente eu encontrei Foi curtindo a carroça Foi curtindo a carroça da saudade Vila nova Dona do meu coração Dona do meu coração E o gerente Quando você vai perceber Quando a gente não vai sofrer Quando a gente não vai sofrer E ele E ele Ele já lhe humilhou O Otto Ele já lhe trocou Pra esse alguém Otto Mix Essa é a carreta luxuosa mais pálvora A carreta do momento Chama filha Chama a filha Chama ela Chama ela pro cá Vai Chama ela Assim, 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 assim Catinta, catinta, catinta Eu quero ir contigo amor Pro super dinâmico É o magnífico digital do palco Toca aí DJ Netinho Só no Ele tá Ao lado esquerdo Com o DJ Tia E o DJ É o magnífico super dinâmico Essa é a nova onda que vai te conquistar É o magnífico digital do palco A morena vai dançando A loirinha arrebentando Tem que caminhar Dá pra ser do Carlos Lá do Megasom Arrebenta-me Chama Chama ela Chama pro caqueado Chama pro caqueado Vai Chama pro caqueado Chama pro caqueado Vai A bilona precioso Eita Eita E aí Lepi Luiz, Ezequiel, Cebizera e o André Alce 3D Lepi Lepi O Bob Na mama E as primeiras aí Eita 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 Aqui é um pouquinho do Gengel Gengel do rádio, daí dá Muitia o atingueio Manda nem me saio Muitia o atingueio Manda da Siguene Nicolae Isso não é não é Muitia o atingueio Desce, desce, dança, dança Essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas um novinho pitbull Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha cama O abundo da balança O carenco No final da noite ela quer ir pra minha cama Sábado, Vila Nova, cara Casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha E aí, café? No teste, vamos pra Poticabana Fica risco, você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, bolançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, se envolver Tua bunda balança Tu tacareta vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Só tá lá em casa com essas amigas piranha Parecer bem de produto Parecer bem de você I keep fighting voices in my mind That's me, I'm knocking now Aquele jeito que tu viaja no reggae, viu filho? Every single lie that tells me I'm a legend Falou, perigue Ed Nelson Am I more than just this? I'm our favorite heart and every love I see it, I see it, I see it, I see it Remind me once again just who I am Because I need to You say I'm in love When I can feel pain You say I ain't strong When I can feel pain You say I ain't hurt When I am falling short And when I don't belong Oh, you say I'm yours And I see Oh, I see What you say Do I wait Do I wait There once was a white witch At a house in Jamaica And a Daiane da Valor We call her O Padre Luciana na mão Anny was the queen Oh, yeah She will show you through the room Feel your heart No way to food What the 15 mins play White witch gonna get you Pode crer Going to get you White witch Gonna get you Vitor Moral, filho O Vale Valdinho Tô na área E o Jair Genel Sente o sócio alapado, filho Ah, meu parceiro belo Lembrando o Jair, o que não era o cabo não, tinha que reduzir, eu acho Problema é energia Acabei que o Jair carregou bem essa bateria ontem Olha, patrão Chico A gente vai tá junto, viu, Chico Sábado no Vila Nova E domingo tomo na pedreira A gente vai tá junto, viu, Chico A gente vai tá junto, viu, Chico E o que você vai tá junto, viu Olha, patrão 3J, 3J Atomix BABY THINK TWICE FOR THE SAKE OF ALL LOVE AND THE MAD MOVIE FOR THE FIRE AND FAKE THAT WAS YOU AND CLEAR BABY KNOW IT IS DESALING A SLOVE FILE EAR GROUND WHEN YOU HAVE, WE HAVE, WE WON'T HAVE WE TENEM Um abraço aí a Samara, a Mayana, a Mikaeli, Sueli e a Marinalva Vem com a gente, né? Um abraço, Dr. Bix Galera do Monte Alegre com a gente Chama, filho! Everybody telling me to Well, everybody telling me to All over America I want the whole wide world to know That Pato Bantan is and A FESTA DO ANAIREL JÁVITO E NOBE E TRINTA DE JULHO COM A MAS POVRA VEM A AURORA DO FARÁ RESUMA DO DICÃO, VIEU! Today I kneel and pray That you will guide me on my way I wanna be good, yes, I want to do right And I don't wanna go astray People tell me, yes, they do They say Pato Bantan, we love you That's why I want to dedicate this song to everyone of you DJ Oto Mix I wanna be good, yes, I wanna be good Chama, filho! Chama, filho! Sábado, dia 8 de julho Demas Pólvora, lá no Monte Alegre Tá no terreno do Avito, viu, gente? Mais uma do Delcinho Chama, pai! 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 Olha o meu parceiro Patino na assessoria Tudo pancadão, Brahim Tô na área, filho Um abraço aí pro Patino Hoje a noite é nossa Hoje a noite comece Tão vem dançar no meu piseiro Som de varedão E a TV sentar com o chefe Tão vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Tão vem dançar no meu piseiro Som de varedão E a TV sentar com o chefe Tão vem cair no desmantelo Esse Paulino é muito bom E o jeeparra sem limite Tem virado que o uís Só volta pra gerar O varedão no talo Mulher, o som e cavalo Não quero nem saber Onde eu vou me descontelar Vai, papai, papai O nome ali Chama lá, papai O que é a TV sentar Tudo pro prepsedo O Twice Já ouviu sozinho assessments Pessoal com o telepathy Pessoal com o leito Da Seto do porto uran Tu tá fou na player Se não não lembro Do roloir o mundo Não quero nem dar Tudo pro prepsedo Não quero nem sabe Vai ver se a bateria aguenta mais um pouco Chama no PZ, meu melhor E aí, DJ de FDBL, do FHC Vou gritar as montagens pra contar a minha caixinha Vou gritar na treta novinha, pega a visão Tipo da mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adel Vou gritar na treta novinha, pega a visão Tipo da mania, vou chegar O meu emprestado, perigo, obrigado, vinho O meu primo Dudu tá ali, alô, tia Marisa O meu parceiro, o meu parceiro, o Carlos Aquele jeito hoje, né, mano? O André, o seu Primeiro tu é bola, depois senta no treu Hoje o pão de se pega sorrindo Vem, moleque, hoje tá gostoso Hoje o pão de se pega sorrindo Pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rosto Você do branco, vai, alô, branco Vem o áudio dela no rosto Quem que eu sou? Prostituto, vagabundo Anny Soares Te liguei Você tá no culoiro, precioso A recusar Onde tu tá? Você na rua, eu em casa Naquela tara, usaram nada DJ em gel já que é cedo, mano Hoje a gente lá Fala pra mim, bebê Que ela não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Olha o meu parceiro, o Gordilho, o Moral na área A noite é varada Não dorme não que eu tô chegando Chama lá amanhã, vai Tapa, 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 varada Tapa, tapa, tapa Vai no meu parceiro, o Bidubi, o Bidubi Vai aquecendo Machuca, machuca Ai, bebê Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, varada Tapa, 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 varada Abre a porta, coração Vai Ah, ah, é M.C. Luiz, C.Q.L., sem miséria E o André, os 3D Tá bom então, viu, já tem essa ideia boa aí, mano Daqui a pouquinho eu quero ver uma palinha da Ana aqui E só vale se for em cima do palco ali, viu, mano Daqui a pouquinho a Ana vai dar um aqui de show Uma palinha aqui Com três músicas pra galera É daqui daqui da terra, graças a Deus Faz parte do nosso símbolo de artista Aqui da capital da Pororoca E tá em Paragomina te apresentando, viu, Anny? A noite acordada Prepara aí, gel A noite é varada Esperando pra estegar Enquanto tu prepara aí, eu vou tocar aqui Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Servinho silêncio Agora respeite O que que ela tá fazendo? Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo O pão E não pediu Vem, amigadinho, sei lá no aconchego De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga O que que ela é? É vendedor Tio Branco e o Rallison E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Fala Vitor Vitor Moral E ele o DJ Gene Elson DJ Gene Elson Marivaldinho Marivaldinho do Grau É uma hora de serviço Que você vai me entender Tá tudo pronto, já e já Não é rapariga É uma vez Divulgações E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu?